E aí Olha que graça, gente! Pronto tá ereto! Pensa numa cordinha puxando aqui pra cima Pra te deixar sempre reto Vai chegar pra frente e vai ficar aqui do mesmo jeito Eu não vou fazer isso A pélvica não pode ficar pra trás O bumbum não pode ficar pra trás Você não vai quebrar seu quadril aqui Daqui, como se tivesse uma cordinha puxando pra frente Você vai pra frente Assim você trabalha seu centro de gravidade Não assim Beleza? Pra evitar justamente a sobrecarga na sua lombar Você fazendo assim, você aumenta a carga na lombar E você ainda não ganha eficiência Daqui, ó, bota a bunda pra frente Eu caio Porque o meu centro de gravidade foi pra frente Então, ó, daqui, ó, mais uma vez Tava na bundinha Porque eu projetei meu centro de gravidade pra frente Não é só quebrar o tronco Jogar o corpo pra frente Você tem que jogar o peso inteiro Seu centro de gravidade pra frente Então, você tem que pensar mais ou menos nessa região Que tem que ir tudo junto pra frente Porque também não adianta você só jogar a pança pra frente E jogar a cabeça pra trás Você continua equilibrado Ok? Ok? Tchau, tchau.